Lima Barreto nasceu em 13 de maio de 1881 e morreu em 1º de novembro de 1922. Sua vida coincidiu com inúmeras transformações no mundo e no Brasil. No primeiro caso, destacam-se a Guerra Mundial de 1914 a 1918 e a Revolução de Outubro, Revolução Russa, de 1917. No segundo caso, destacam-se a Abolição, o Fim da Monarquia e as três primeiras décadas da República Oligárquica, uma onda de industrialização e o surgimento de um combativo proletariado fabril, destacadamente em São Paulo e no Rio de Janeiro, composto em grande parte por imigrantes europeus. A ebulição militar, política e social e econômica deste período era temperada por um intenso debate de ideias, no qual se entrechocavam posições de todo tipo, entre as quais ideias revolucionárias, anarquistas, comunistas, socialistas, marxistas, maximalistas, democráticas, republicanas e positivistas. A obra de Lima Barreto foi parte integrante deste debate, tendo-se descrita a partir de um ponto de vista radical e conscientemente plebeu. Bom, para o episódio de hoje, então, a gente vai utilizar um trecho retirado do livro Feiras e Mafuás, A Voz do Trabalhador, e que está aqui presente na coleção do Lima Barreto Socialista da Autonomia Literária. Tá bom? Vamos ler alguns trechinhos aqui desse texto dele. Se essa prova que se tira da história não basta para mostrar que a psique dos povoadores do Brasil se manteve a mesma, podemos obtê-las nos documentos políticos do tempo, cartas régeas, alvarás, sesmarias, todos eles estabelecendo o regime da propriedade privada, base última do regime burguês capitalista. Daí em diante, esse regime continuou e evoluiu da mesma forma que na Europa, com as mesmas vicitudes que lá, e, se a fortuna deixou de ser lá, com o advento da burguesia essencialmente baseada na propriedade territorial, se transformou no atroz, onzenarismo burguês dos títulos e apólices, cá também tem deixado de o ser na mesma proporção. Teimam também os jornais encontrar nessa questão da reforma social uma simples questão de salário. É uma teima que lhe fica bem, mas é preciso que se lhes diga, não é das mais dignas nem das mais brilhantes. Há em tal questão mais uma questão de dignidade humana, de direito, que tem todos a encontrar na Terra felicidade e satisfação, do que mesmo o desejo de um maior ou menor ganho. O que não é justo é que muitos possam encontrar na vida mais com o supérfluo, e alguns mais, unicamente, o necessário. Os anarquistas falam da humanidade para a humanidade, do gênero humano para o gênero humano, e não em nome de pequenas competências de personalidades políticas. E se há muitos que o são, por ignorância ou esnobismo, consoante o dizer do jornalista conservador, mesmo assim merecem simpatia dos desinteressados, porque não usam daquelas ignorâncias nem daqueles enobismos que dão gordas sinecuras na política e sucessos sentimentais nos salões burgueses. Sentimos que o jornalista se age emperrado no regime capitalista, mas estamos certos de que, por mais emperrado que seja, há de haver ocasiões em que pergunte de si para si. É justo que o esforço de tantos séculos, que a inteligência de tantas gerações, que o sangue de tantos homens de coração e o sofrimento de tantas raças, que tudo isso, enfim, venha simplesmente terminar nessa miséria, nesse opróbrio que anda por aí? É justo? Bom, galera, esse é um pequeno trecho, só para a gente lembrar aí da data de nascimento, né, de Lima Barreto, que nasceu em 1881, dia 13 de maio. Então, leiam o Língua Socialista e, é claro, conheçam o nosso projeto, vai ver os outros vídeos, os nossos podcasts, o nosso canal e dá aquele fortalecimento, vai estar passando aí em cima as coisas. Obrigado, é nóis, até mais. Tchau!